Hoje, meus amigos, faremos uma investigação. Será que Máscara da Morte era um mentiroso? Será que ele era uma fraude? Em seu encontro com Seiya e Shiryu no Templo de Câncer, ele define a si mesmo como alguém impiedoso que não poupa nem mesmo as criancinhas. E pelos rostos nas paredes de sua casa, que segundo ele mesmo eram de suas vítimas, podemos supor que já havia produzido centenas, talvez milhares de presuntos até aquele momento. Porém, quem são essas pessoas? Em que momento o Cavaleiro de Câncer as matou? Será que realmente foi ele quem matou? Afinal de contas, por que os rostos aparecem nas paredes? Neste vídeo, responderemos a essas e a muitas outras perguntas, mas já aviso, assiste ao vídeo todo, senão você não vai entender nada. O Templo de Câncer Kyokaikyu, o palácio, o templo, o cafofo do caranguejo, é o local protegido pelo Cavaleiro de Ouro do Signo de Câncer. Porém, essa não é uma casa comum, é talvez a mais importante, a mais crítica de todo o santuário. Enquanto algumas casas, como a de touro, por exemplo, parecem não ter nada além de colunas e paredes para serem quebradas na hora da porradaria violenta, a de Câncer possui toda uma atmosfera diferente, que é percebida logo ao penetrá-la. No clássico, Senha de Pegasus comenta com Shiryu que o local era muito sombrio, e que parecia que estavam entrando em uma tumba. E sim, ele estava se referindo à casa mesmo, e não ao cosmo do Máscara da Morte. Tanto que para reforçar essa interpretação, Shiryu responde que era mais do que uma simples energia cósmica, a sensação era como a presença da própria morte. No anime ele diz que tem cheiro de morte, e que não sente nenhum cosmo. Tem cheiro de morte e não sinto nenhum cosmo. E lembremos que, na Cachoeira de Rosan, Shiryu já tinha topado com o caranguejo em pessoa, mas essa sensação só é descrita por ele ao adentrar o tempo. Outra descrição do lugar é dada por Shun de Andrômeda em Next Dimension, a continuação canônica escrita pelo próprio mestre do traço ardente, Maasami Kurumada. Shun diz o seguinte, Câncer é o lugar onde os mortos se reúnem. É a anticâmara do inferno. Dentre as 12 casas, ela seria a mais próxima do submundo, do inferno, do Hades. Ainda mete a explicação do Sekishik. Segundo a lenda chinesa, a aglomeração de estrelas no centro da constelação de Câncer seria composta pelas almas dos mortos. E essas são informações muito importantes. Lembre-se delas. Anticâmara do inferno e mais próxima do submundo. Mas vamos continuar com mais avaliações dos personagens sobre essas instalações tão aconchegantes. Novamente em Next Dimension, Icky Fênix comenta que a atmosfera da casa era sinistra e fétida. Fedorenta. Tanto no passado quanto no futuro. Icky faz esse comentário, pois pra quem não sabe, a história de Next Dimension se passa na Guerra Santa do século XVIII, ou seja, no passado. Então a casa de Câncer do futuro seria a da série clássica. E agora você, você aí José, pode estar se perguntando. Quando foi que o Icky conheceu a Casa de Câncer? Tendo que ele aparece direto na Casa de Virgem. Pois é, subindo até a Casa de Virgem, né? Como a Ior explica na Saga de Hades, nem mesmo o Mu, que é o usuário de psicocinese mais poderoso do santuário, conseguiria se teletransportar nas Doze Casas, devido a uma restrição imposta por Atena desde os tempos mitológicos. Então o Icky passou andando com qualquer um pela Casa de Câncer durante o clássico. E segundo ele, mesmo vazia, já que Máscara da Morte já tinha sido desvivido por Shiryu, a casa ainda possuía uma atmosfera diferente. Bom, já temos as opiniões de todos os protagonistas. O único que nunca avaliou esse imóvel foi o Yoga, já que ele tem o costume de pular essa casa. No clássico, ele sai da outra dimensão direto em Libra. E em Next Dimension, ao viajar no tempo, ele é transportado para a Casa de Aquário. Em resumo, a Casa de Câncer é sombria, sinistra, fedida e uma espécie de porta de entrada e saída para o inferno a partir do santuário. E aqui estamos falando da casa, sem entrar num detalhezinho muito peculiar dela, que é a sua decoração. Os rostos estampados nas paredes, no chão e até no teto. Máscaras Mortuárias. Shiryu é o primeiro a perceber esses itens decorativos tão... únicos. Ao meter o pé no queixo de um defunto. Essa cena tem leves mudanças, dependendo da versão. No anime clássico, as cabeças parecem ser meio molengolas, a que Shiryu pisa até a fundo um pouco, enquanto o mangá já mostra a cabeça mais dura. A cabeça... a cabeça do morto. O remake 3D foi mais fiel nesse sentido. Lá a cabeça também parece ser feita de um material menos macio, o que provavelmente era a intenção do Kurumada. Uma cabeça bem dura. Máscara da Morte é uma mera tradução do nome original do personagem Death Mask. Porém, uma tradução mais precisa, apesar de bem menos imponente, seria Máscara Mortuária. Sério, imagina o cara chegando e falando meu nome é Máscara Mortuária. Não ia rolar, tá certo. Só que aí acabou se perdendo um pouco do significado. Porque essas máscaras, também conhecidas como Máscaras Funerárias, vêm de uma prática antiga, na qual era colocada uma máscara de serogê sobre o rosto do infeliz recém-falecido, para que a família pudesse ter imortalizada a face do finado. Como uma lembrança, e algumas vezes servia até como modelo para que fossem feitos retratos póstumos. Que falta faz uma câmera, né? Não por acaso, uma das máscaras historicamente mais famosas é a do escritor e poeta italiano Dante Alighieri, que é o autor da Divina Comédia, obra na qual Kurumara-sensei viria a basear todo o submundo retratado durante a Saga de Hades. O Cavaleiro de Prata, Dante de Cérbero, também é uma possível referência ao autor, já que além de possuir o mesmo nome, ele também é italiano e sua armadura representa o Cão do Inferno. E sabe quem mais é italiano? O Mário. Que Mário? A zoeira, o Máscara da Morte. O Máscara da Morte é italiano. Talvez a tentativa de Kurumara aqui seja até de ressignificação das máscaras, que originalmente era uma forma de as famílias manterem a imagem de seus entes perdidos no mundo dos vivos e em Sensei representam aqueles que não conseguiram fazer a travessia para o mundo dos mortos e por isso permanecem como Máscaras Funerárias, assim como dito por Shun na Anticâmara do Submundo. Em um local que seria meio que intermediário entre o plano dos vivos e o dos mortos. Isso se amarra inclusive com o personagem Death Toe de Next Dimension, que fabrica caixões para colocar os mortos, o que segundo ele, os ajuda a realizarem a passagem e faz com que não retornem do outro mundo. O que é um paralelo bem interessante, já que caixões são fechados e geralmente são o último lugar onde vemos o rosto de uma pessoa parecida. Quase que o oposto de uma Máscara Mortuária. Enquanto a Máscara tem o propósito de manter a imagem do parecido junto aos vivos, o ato de colocar alguém em um caixão é quase como um ritual de encerramento e despedida, onde as pessoas literalmente encerram os mortos para nunca mais voltar a vê-los fisicamente. O nome Death Toe, traduzido como contador da morte, na minha opinião, faz muito mais sentido se analisarmos as palavras de forma separada. Afinal, Toe também possui o sentido de pedágio em inglês, o que tornaria Death Toe o pedágio da morte. Não porque os mortos precisassem pagar algo a ele para poderem realizar sua travessia, como fazem com Caronte. Mas sim, porque ele mesmo pagaria o preço de encerrar as máscaras, que são as lembranças, os resquícios dos espíritos em caixões. Para assim, desconectá-los do mundo dos vivos e permitir que completassem suas travessias. É preciso lembrar que o mestre Kurumada já disse em diversas entrevistas que a primeira coisa e a mais importante que ele decide ao criar um personagem é geralmente seu nome. E com os cancerianos não seria diferente. todo o conceito ao redor deles provavelmente foi expandido a partir do nome escolhido ou ao menos é diretamente refletido em como eles se chamam. Kurumada, gênio! Não tem jeito! Yomotsu Hirasaka O santuário de Atena em Senseiha é um local secreto e desconhecido pelas pessoas comuns, com exceção apenas de alguns moradores dos arredores, como podemos ver no início do mangá. E ao analisarmos a história como um todo, a localização do santuário não parece ter sido escolhida ao acaso. A Atena não acordou um belo dia e falou Olha que montanhona bonita, rapaz! Vou encher ela de escada! As 12 casas ficam próximas, por exemplo, a Star Hill, que no universo da obra é o ponto mais alto da Terra e consequentemente o mais próximo à Lua e à entrada do Monte Olimpo, que seria a morada dos principais deuses gregos. Também é dito que somente ao Grande Mestre é permitido subir lá. E talvez um dos motivos seja justamente essa proximidade com os deuses. Afinal, caso os cavaleiros acabassem entrando no território divino, isso poderia ter consequências desastrosas. Basta ver o que aconteceu quando o Cânon resolveu bater um papo com o Poseidon. Fora que posicionado ali, o santuário seria o primeiro a saber caso algum dos deuses do Olimpo resolvesse descer à Terra por qualquer motivo. Dentro dos domínios do santuário fica também o Distrito Maligno. E se em Star Hill somente o Patriarca pode entrar, aqui nem mesmo ele pode. Lá, no fundo de uma caverna, fica o Poço do Tártaro, um buraco que leva direto ao mundo dos mortos e do qual ninguém conseguiria sair. E dentro dele há uma prisão eterna da qual nem mesmo Hades se aproxima. Ou seja, dá pra ver que o local do santuário foi escolhido estrategicamente por Atena, ficando próxima uma passagem pro Olimpo e a uma pro submundo. E é aí que entra o Yomotsu Hirasaka. Tanto a enciclopédia oficial quanto as lendas chinesas descrevem o Yomotsu como uma espécie de fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E em Night Mention é mostrada uma invasão de espectros a partir do Yomotsu Hirasaka. Eles até comentam que pra eles não há dificuldade alguma em entrar e sair por ali. Porém, ao ouvir isso, Death Toe responde que a barreira de Atena é o que impede que os espectros passem por ali. E realmente os espectros só conseguiram passar pois naquele momento Atena estava presa no labirinto dos deuses. Mas se a barreira de Atena é algo que envolve o santuário, então o Yomotsu faz parte do santuário? Considerando esse comentário de Death Toe e aquele já citado de Shun dizendo que a casa de câncer era a anticâmara do submundo, podemos supor que sim, de certa forma, o santuário está diretamente conectado ao mundo dos mortos através da casa de câncer. Tanto que ao selarem Death Toe em Next Mansion, Shun e Tema conseguem sair sozinhos do Yomotsu e retornar às doze casas. Máscara da Morte Beleza, agora que entendemos os conceitos ao redor do personagem de sua consideração e casa, podemos finalmente responder as perguntas do começo do vídeo. Apesar de Máscara da Morte afirmar que os rostos que aparecem na casa de câncer eram todos de suas vítimas, podemos ver em Next Mansion que dois séculos atrás a mesma casa já era repleta de máscaras mortuárias, exatamente da mesma forma. Será que Death Toe também matou centenas, milhares de pessoas e é por isso que a casa está naquele estado? Provavelmente não. Death Toe não é exatamente o cavaleiro ideal, assim como Death Mask. Ele parece estar mais interessado em seus interesses pessoais do que em ser leal à Atena ou à justiça. Apesar disso, ao invés de se orgulhar dos rostos decorando seus aposentos, ele está mais preocupado em livrar-se dos falecidos que aparentemente costumam sempre aparecer em sua casa. Tanto é que quando Shun e Tema entram lá, ele os confunde com mortos, dizendo que iria mandá-los de volta ao outro mundo. Alguns podem teorizar que a viagem de Atena ao passado teria causado uma distorção no espaço-tempo que fez com que os rostos aparecessem lá. O que poderia até fazer sentido, não fosse por episódio zero. Lá, Kurumada Sensei nos mostra que há 13 anos, durante a fuga de Ayoros, quando Máscara da Morte tinha por volta de 10 anos de idade, os mesmos rostos já cobriam todo o templo de Câncer. O cavaleiro de Câncer ser um assassino em massa enquanto Saga dominava o santuário parece algo bem plausível. Mas Chion permitir que uma criança de apenas 10 anos saísse matando tanta gente por aí é, no mínimo, estranho. Houve alguma guerra santa enquanto Máscara da Morte era um pivete? Chion mandou para interferir em conflitos humanos? Apesar de ter o Saga e o Ayoros disponíveis para isso naquele momento, as falas de Máscara da Morte simplesmente não batem com o que é mostrado nos capítulos mais recentes lançados por Masami Kurumada. A Máscara caiu. É claro, isso é só uma interpretação minha mas baseado em tudo que eu apresentei aqui neste vídeo é possível que toda a fala do Cavaleiro de Câncer na Saga Clássica não passasse de um mero blefe ou ao menos um exagero e que na verdade aqueles rostos sempre estiveram ali. Se isso foi retcon que para quem não sabe é quando o autor muda algo já estabelecido em uma obra ou se Kurumada já planejava que isso fosse um blefe desde o começo eu não sei. Porém, essa não seria a única vez em que o personagem viria a blefar. Durante a luta com Shiryu por exemplo ele diz para o dragão que a alma dele seria aniquilada pelo Ondas do Inferno ao usar a técnica à beira do abismo do Yomotus. Porém, a poucos instantes ele mesmo dizia não saber ao certo o que aconteceria se usasse o golpe ali porque geralmente o efeito era justamente transportar o inimigo para aquele lugar. ou seja o Ondas do Inferno sendo usado já no Yomotsu Hirasaka poderia simplesmente não ter efeito algum. Máscara da Morte não tinha certeza daquilo que ele estava falando. Na verdade no fim não teve efeito nenhum porque o golpe literalmente nem oferece resistência ao cólera do dragão. Durante a saga de Hades Máscara da Morte também se mostra um excelente ator. Tanto ele quanto Afrodite servem como uísca para que Radamantes subestimasse os Cavaleiros de Ouro acreditando que eles realmente haviam revivido por caírem na falsa promessa de ressurreição de Hades. Isso pode não ficar tão claro durante a obra mas é reforçado por uma resposta dada uma pergunta de fã feita nas Monthly Comic Tokumori uma revista oficial publicada entre 2001 e 2002 no Japão. Lá é dito que Máscara da Morte e Afrodite se entusiasmaram demais na encenação. Inclusive é citado que eles possuíam uma missão no castelo de Hades e que são sujeitos bem fingidos. Se contarmos ainda a Soap Gold que sim eu sei que não é canone mas ainda assim é oficial temos ele blefando que enfrentaria a Iória de igual para igual sendo que nem tinha certeza se a armadura de Câncer aceitaria vesti-lo coisa que se confirma em seu confronto com Andreas onde ele mesmo se surpreende por a armadura de ouro voltar a protegê-lo e ainda concorda ao ser chamado de Cabaleiro de Ouro mais fraco. Não sei se ele realmente é o mais fraco mas analisando a personalidade dele como um todo o personagem não parece tão seguro de si como se quisesse usar as máscaras de sua casa como uma forma de intimidação inclusive assumindo elas como seu próprio nome mais ou menos como certas pessoas que usam bens materiais para compensar a insegurança com certeza você deve conhecer alguém assim se não conhece toma cuidado que talvez você seja essa pessoa enfim também não acho que Máscara da Morte seja um santo que nunca matou ninguém em Santia Show temos até uma cena onde ele é enviado para eliminar as Santias em treinamento e só esse ataque já renderia várias cabecinhas na sua casa porém assim como Soap Gold Santia Show é apenas um spin-off e novamente uma missão de extermínio em massa assim faria sentido com Saga no poder mas parece bem improvável que Xion desse uma ordem desse tipo para o Death Mask de 10 anos de idade no clássico temos a cena de Shiryu dizendo que os espíritos dos mortos pelo Cavaleiro de Câncer estavam o atacando o que realmente pode ser verdade aqueles espíritos em específico poderiam ser as vítimas dele ou será que não afinal em episódio 0 também são mostrados os mortos agarrando o personagem seriam essas pessoas que ele havia matado ainda na infância ou será que esse é simplesmente um comportamento comum dos mortos em relação ao Máscara da Morte pois outra fala curiosa é a de Death Toe dizendo a Sukyo que ele é o guardião dos mortos e que mesmo que as vencesse o trabalho dele estaria garantido bom Death Toe parece realmente se comportar dessa maneira o que pode ser notado pela quantidade de caixões que ele fabrica em sua casa porém Máscara da Morte não faz nada que não lhe traga benefício isso segundo ele próprio o que pode significar que ele negligenciava essa função de guardião e por isso os falecidos tentavam agarrá-lo em busca de ajuda apesar de se vender como alguém que gosta de lutar e matar em duas ocasiões ele tentou evitar batalhas primeiramente em Rosan quando vai embora o Vermude Ares isso acontece também durante a fuga de Aiorus pois ele diz que se o Sagitário tivesse algo a lhe oferecer ele o deixaria passar então talvez aqueles rostos sejam simplesmente de almas que não conseguiram encontrar o caminho do Yomotsu Hirasaka e por esse motivo aparecem na anticâmara do mundo dos mortos a casa de câncer algumas vezes até voltando ao mundo dos vivos e a única forma de encerrar o sofrimento deles seria dar-lhes um local de descanso adequado isso explicaria inclusive o porquê de Defto produzir diferentes tipos de caixões por Shunitema serem japoneses ele utiliza Hayaokes que eram barris utilizados no Japão na era Edo com a mesma finalidade de caixões guardar de fundo sendo o local diretamente conectado à entrada do mundo dos mortos a casa de câncer deve receber espíritos do mundo todo e não somente aqueles mortos por seu guardião isso explicaria o cheiro de morte e a atmosfera sinistra sempre descrita por todos que passam por ela mesmo quando o cavaleiro de câncer não está presente pois apesar de os rostos desaparecerem quando o Shiryu derrota a máscara da morte e que ainda tem a mesma sensação ao passar pela casa sem guardião assim como os renegados durante a saga de Hades em Next Man são demonstrados que os rostos não são apenas máscaras estáticas pois eles chegam a grunir enquanto Shun e Temer estão passando por lá isso sem contar o excelente filme A Lenda do Santuário onde as máscaras até cantam tá bom, tá bom agora agora eu fui longe demais esquece a versão de Lenda do Santuário mas acho que deu pra entender algumas daquelas cabeças até podem sim ser realmente vítimas do Máscara da Morte mas analisando a obra como um todo o mais provável é que elas sempre estiveram na casa de câncer não por culpa do cavaleiro de câncer mas sim por serem como fantasmas em busca de ajuda por não conseguirem alcançar seu descanso eterno can't say goodbye my friend can't say you anymore try to remember try to remember remember but não por culpa não por culpa